Música Olá, seja bem-vindo ao Pai na Univara. O nosso assunto hoje é esportes. Tem novidade nas areias da Praia da Atalaia neste fim de semana. Aliás, é sexta e sábado que é o Campeonato Brasileiro de Chuck Ball de Praia. O esporte que nasceu na Suíça é difundido aqui em Santa Catarina pela equipe da Univara. E é com o Maurício Ferri, que é o técnico da equipe da Univara, que eu vou conversar agora sobre esse campeonato aí que traz uma novidade. É um esporte que é novo no Brasil, mas que já está bastante difundido. Obrigado pela sua presença, Maurício. Você está coordenando aí o Campeonato Brasileiro, conseguiu trazer o Campeonato Brasileiro de Chuck Ball para cá, né? Como é que está toda essa preparação para dia 13 e 14 aqui em Itajaí? Bom dia, Almeri. Estamos ansiosos, né? Ansiosos, felizes por trazer o Chuck Ball para Santa Catarina, por fazer o Campeonato Brasileiro de Chuck Ball pela primeira vez aqui no Estado, né? Estamos agora trabalhando para que dê tudo certo, para que tudo corra conforme planejado. Quantas equipes vão participar, Maurício? No começo a gente estava pensando que seria no máximo 10 equipes. A gente conseguiu 19. Então é praticamente o dobro, né? Então estamos ansiosos. É um número bem expressivo, né? Para dois dias de competição. E vamos com o que vamos, né? Para ver se dá tudo certo. É uma modalidade diferente do Chuck Ball de quadra, por exemplo? As regras são diferentes ou são as mesmas? Não, basicamente são as mesmas. Muda muito pouca coisa. O que muda é o número de pessoas, né? Na quadra são sete atletas. Na praia são cinco atletas. Então diminui duas pessoas no caso, né? Onde que o esporte está mais difundido, assim? O Chuck Ball está mais difundido? Eu vi que nos outros campeonatos, eles eram feitos todos no litoral de São Paulo. Lá há uma difusão maior do esporte, Maurício? Sim, sim. Lá é mais praticado que aqui em Santa Catarina. Por exemplo, em Santa Catarina a gente é a única equipe. A gente está tentando fazer esse trabalho de divulgação no estado, mas é um trabalho complicado, não é? As pessoas demoram um pouquinho para entender o esporte, não é um esporte simples. Depois que entendem, as pessoas veem que é legal, que é um esporte bacana. Mas em São Paulo é muito mais praticado. Em São Paulo, por exemplo, nas escolas é uma disciplina, né? Vamos dizer que tem a educação física, mas em todas as escolas é importante, é incluído o Chuck Ball. Ah, ela já virou também tipo de uma disciplina na educação física. Não é uma disciplina, mas uma parte da educação física é o Chuck Ball. Vamos dizer que os professores são obrigatoriamente e têm que ensinar o Chuck Ball. Então é algo legal, algo interessante, as pessoas conhecem mais. Aqui, por exemplo, a gente faz o trabalho de difusão, mas a gente tem que conversar com as pessoas, ir até os locais. Então é um trabalho um pouco mais lento do que lá. E lá tem muito mais pessoas praticando, eles começaram muito antes que a gente, né? Então tem esse trabalho maior lá, sim. A gente vai entender um pouquinho aí do que é o Chuck Ball numa matéria que a gente já fez aqui com o Maurício, aqui no Ginásio de Esportes da Univali, né? Vai entender um pouquinho as regras e depois o Maurício vai explicar mais um pouquinho para você ainda que não conhece esse esporte aqui em Santa Catarina, para verificar o que ele é, as vantagens que ele tem e por que dessa importância também de sediar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver a reportagem? Em vários esportes e prezando pelo bem-estar e pela paz dentro da quadra, surge em 1970 o Chuck Ball. Homens e mulheres de todas as idades que procuram um esporte acessível, intenso e limpo, podem ficar tranquilos. Além de muita movimentação em quadra, o esporte exige tática e senso de observação. O Chuck Ball é basicamente uma mistura de handebol com pelota basca, mas a gente gosta de informar que é a mistura dos quatro grandes esportes, que é o voleibol, o basquete, o futsal e o handebol. Então a gente tem duas equipes, uma contra a outra, não pode ter o contato físico e o objetivo é você jogar a bola no quadro e fazer com que ela saia da linha dos três metros para poder marcar o ponto. É um esporte bem dinâmico, o pessoal pode jogar qualquer pessoa, pode jogar, não importa a idade, o sexo, e integra bem as pessoas, não tem briga, vocês podem ver na partida o pessoal joga brincando, se divertindo. Para pontuar, é preciso que a equipe atacante passe a bola e jogue-a no quadro. É preciso que a bola caia no chão antes que o seu oponente a pegue. Não poder deixar a bola ficar no chão, você tem que passar a bola entre a sua equipe e tentar marcar o ponto, sem errar no quadro de remissão. Se você fizer isso, o ponto será da sua equipe. Mas se você errar, você dá o ponto para a equipe adversária. No ano passado, amantes do esporte de todo o Brasil se uniram para um campeonato na Praia de Maresias, em São Paulo. A gente é a única do estado mesmo, a única que disputa, que leva, que vai atrás. A gente foi para São Paulo há dois anos seguidos já. A gente está representando a universidade como está representando o estado. E é essa mescla que tem de várias equipes, né? Pois é. A gente deu um breve briefing do que é o Chuck Ball, mas o Maurício vai explicar mais um pouquinho aqui para a gente do que é isso, o que as pessoas vão ver lá nas areias da praia da Atalaia. Maurício, a gente viu ali que até a repórter falou que é um esporte da paz, né? Por que ele é um esporte da paz, Maurício? Ele foi considerado pela ONU, né? A ONU considerou o Chuck Ball como esporte da paz pela dinâmica que ele traz, pelos envolvimentos dos esportes. Então, é um esporte que não tem contato físico entre as pessoas e você depende de um coletivo para poder marcar o ponto. Então, é algo que traz a paz. É algo que tu se envolve, você brinca, você participa, sem violência nenhuma, sem contato, né? Que é a regra obrigatória. Então, a ONU decretou como esporte da paz. Não foi assim, vamos criar o esporte da paz. Foi a ONU que decretou isso. E a mistura de gêneros também enquadra é interessante, né? Não tem um time só de homens, um time só de mulheres. Pode misturar também. Isso, mas isso na praia, né? Na praia. Na quadra já tem o masculino e o feminino. Então, na praia é misto. Então, são obrigatórios. A gente pode ter, por exemplo, quatro mulheres e um homem. Ou pode ter quatro homens e uma mulher. Então, essa mescla é na praia. Na praia. Isso. E como que é a pontuação? Como é que são as regras, principalmente para cá, né? O Chuck Ball de praia para o Campeonato Brasileiro. São três sets, até 21 pontos. Então, tem equipe A e equipe B. Se a equipe A vencer os dois primeiros sets, não tem o terceiro. Se a equipe A ganhar o primeiro, a equipe B ganhar o segundo, tem o terceiro set. E vai ter 21 pontos. Caso houver um empate de 20 a 20, não vai a 21, vai a 25. Então, quem chegar a 25 primeiro, ganha. Quanto tempo tem esse jogo? Não tem um tempo determinado, assim. É igual ao vôlei. Às vezes uma partida pode durar 40 minutos, às vezes 50 minutos. Depende de como está o nível das duas equipes. E pode usar o pé e a mão para fazer o... Não, não. Só a mão. Só a mão. Só a mão. A gente tem que passar a bola entre os colegas e tentar fazer o arremesso no quadro. É como se fosse um handball, por exemplo? Isso, isso. Ele vem do handball e da pelota básica. Mas envolve outros esportes também, que a gente gosta de falar também. E como que é o condicionamento físico para a pessoa poder jogá-lo, tchau que bola? É tranquilo. Qualquer pessoa pode praticar bem tranquilamente. A gente tem até a categoria que vai ter agora no brasileiro, o M40. Que são pessoas acima de 40 anos. Eles não têm uma capacidade atlética em nível alto. A partida deles dura mais do que a partida adulta, por exemplo. Porque demora mais para o ponto acontecer. Mas isso é independente. Qualquer pessoa pode praticar com nível alto ou baixo de físico. Não importa muito, não. E na praia é mais difícil do que na quadra? Na praia eu acho mais gostoso, mais dinâmico. Porque você pode se atirar mais. Você defende com uma facilidade maior, por a quadra ser menor. E na quadra o espaço é maior, são mais atletas. Então tem que ter um nível de treinamento maior. Na quadra, na praia, já não é tão necessário isso. Na praia são quantos atletas mesmo? São cinco atletas. Cinco atletas. Isso. E na quadra são sete. São sete atletas. Isso. E quais são as categorias desse campeonato aí? Quem que vocês estão trazendo? A gente tem o M40, que é pessoas acima de 40 anos. Misto. Que é homens e mulheres. Então vai ter time que vai ter três mulheres e dois homens. Vai ter quatro mulheres e um homem. Quatro homens e uma mulher. Então é uma mescla mesmo. E a gente tem a categoria adulto, que também é misto. Que é cinco atletas também. Pode ser tanto quatro mulheres como um homem. Assim, mas pode ser três mulheres e dois homens. Três homens e duas mulheres. Então é realmente uma mescla. E quem são os reis do churkeball no Brasil? Qual é o time campeão aí? O time campeão é o Eros, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Já é bastante difundido também? Em São Paulo é mais. Em São Paulo tem muito mais equipes. Mas na praia, no caso, é o Rio de Janeiro. Na quadra já é outras equipes. Então é uma mistura mesmo. Qualquer pessoa pode estar praticando. Mas na praia, os atuais campeões é a equipe Eros. E os participantes vêm de quais cidades, por exemplo? Vêm do Brasil todo. No Brasil inteiro. No Brasil todo. E por que aqui em Santa Catarina só há um time? O pessoal ainda não... Boa pergunta. Se ligou. A gente começou agora. Então é um trabalho de três anos. Na primeira hora a gente estava com sete pessoas. Hoje a gente está com 28 atletas. Então é um esporte que aos poucos está crescendo. Penso eu que futuramente vai andar o negócio. Bom, você que difundiu também praticamente... É responsável pela difusão do esporte aqui em Santa Catarina, né? Como é que você divulga aí? Como é que você traz os atletas para a quadra e para a areia também? São estudantes da Univalha, é isso? São estudantes da Univalha. A gente também tem atletas de fora, né? Eles não praticam aqui dentro da Univalha. Fora da Univalha eles praticam com a gente. Quando a gente treina na praia da Atalaia. A gente convida. Convida. A gente mostra as páginas nas redes sociais. A gente pergunta se eles querem entender o tchocbol. Tem gente que gosta. Tem gente que acha que não é interessante. Que não entendeu nada. Então é um convite que a gente faz para as pessoas virem conhecer o tchocbol. Por isso que a gente está tentando fazer o brasileiro aqui pela primeira vez. Tentamos não. Vamos fazer, né? Então para as pessoas conhecerem o tchocbol. Ver como é dinâmico. Como é interessante. A gente fez esse trabalho de divulgação também agora no OPA. Para convidar as pessoas para irem ver o brasileiro. Para as pessoas verem como é interessante o tchocbol. Para as pessoas começarem a praticar com a gente. Para não só ter a nossa equipe da Univalha. Ter várias equipes no estado. E as mulheres, como é que participam? Tem muitas mulheres já? Muitas mulheres. Adeptas? Isso, isso. Tem muitas mulheres. A gente começa com a tendência, por exemplo, nas escolas principalmente. Quando a gente fez o PIBID. A gente faz um trabalho que a gente começa com mais homens e com menos mulheres. Porque as mulheres sempre tem esse receio na educação física. De ter a violência. De ter esse contato físico. E como é um esporte coletivo, todo mundo pensa que vai ter esse contato. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo. Que conforme vai andando as aulas, a gente acaba com mais mulheres jogando do que homens. Pelo fato de não ter contato físico. De elas poderem participar tranquilamente. De acabar em aula sem ter esbarrado em ninguém. Então, é um trabalho mais lento, mas interessante. Que é diferente, no caso. Então, esse é um trabalho que a gente vai conversar daqui a pouco no segundo bloco. Um trabalho que foi aplicado no programa de iniciação à docência também. Isso, isso. No PIBID. Eu comecei, na realidade, o Chuck Ball no PIBID. Então, a gente foi difundindo e foi fazendo, incluindo o meu TCC. E é um trabalho que até hoje eu levo como meta de vida o Chuck Ball. Tá certo, Maurício. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o Maurício sobre o campeonato. E sobre a aplicação do Chuck Ball lá no PIBID. Que é o programa de iniciação à docência. Que é o projeto feito pelos alunos que estão aí na docência. Nas escolas aqui de Itajaí. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje eu converso aqui no estudo com o Maurício Ferri, que é o técnico de Chuck Ball da Univale. O Maurício é um dos coordenadores do evento que vai acontecer nos dias 13 e 14 na Praia da Atalaia. Que é o Campeonato Brasileiro de Chuck Ball de Praia. A gente ia conhecer um pouquinho do Chuck Ball. Para você que ainda não teve contato com esse esporte. E o Maurício vai conversar um pouquinho com a gente a respeito de como começou toda essa história do Chuck Ball. Como é que ele trouxe para dentro da universidade. Maurício, você falou no primeiro bloco. Que começou no projeto, no programa de iniciação da docência. Que é o PIBID. Que é o programa do governo federal. Que a Univale também participa. Que leva os alunos que estão fazendo a graduação em alguns cursos de magistério. e tudo mais, para dentro das salas de aula do município, para poder aplicar o projeto. Alguns projetos. Você aplicou os projetos lá. Assim que começou a história com o Chuck Ball aqui na Univale? Isso, isso mesmo. Mas a gente não aplicou aqui diretamente no município de Itajaí. O PIBID foi incluso, a educação física, a licenciatura, foi incluso no município de Itapema. Então, a gente ia fazer um trabalho lá em Itapema. Começamos a pesquisar sobre o Chuck Ball. Eu e o Carlos, que a gente fez a formação junto de licenciatura. O famoso TCC, né? Então, a gente começou a pesquisar, queria fazer um esporte diferente. Ele gostava muito de handebol, ele gostava muito de futsal. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente vai poder fazer esse trabalho? Então, a gente começou a pesquisar. Já tinha conhecido o Chuck Ball, mas não tão a fundo. Então, vamos ver como o Chuck Ball se comporta. Aí, a gente começou a fazer um trabalho, criamos os quadros de remissões e aplicamos no PIBID. Por isso que começou toda essa dinâmica, porque a gente não achou que a escola ia se adaptar tanto. Então, foi um trabalho que a gente começou, como eu te falei no primeiro bloco, a gente começou com mais meninos e com menos meninas. E nós já acabamos jogando com mais mulheres do que com homens. Então, foi um trabalho que a gente trabalhou com toda a turma. Normalmente, você não consegue fazer isso na educação física. Sempre tem vários problemas com alunos. Então, a gente conseguiu incluir todos os alunos. A gente fez não só isso em uma turma, em várias turmas. Então, foi um trabalho bem legal, bem dinâmico. Aí, começamos a pensar em trazer para a universidade, para as pessoas acadêmicas, professores, quem tivesse interesse participar. Então, foi um trabalho não muito difícil, mas hoje a gente vê que é um trabalho que tem que ser mais focado, para todas as pessoas conhecerem. Então, é um trabalho bem legal. Agora, como é que foi para as séries iniciais, é isso? Isso. A gente começou com cerca de seis a oito anos, mas é também possível trabalhar com educação infantil. Eu faço até aqui no colégio de aplicação com as crianças. É totalmente possível, porque é um trabalho que a bola vai e volta no quadro, então, todo mundo gosta. Então, é um trabalho que está dando certo. Qualquer faixa etária trabalha bem tranquilamente. E como é que está lá em Itapema? Eles continuaram? E qual foi a escola? Não sei te dizer. Não sei. A gente acabou saindo, porque acabou o vínculo dos dois anos de projeto. E a gente trouxe para cá. A gente não sabe se eles continuaram ou não. Acabei não conversando mais sobre isso com as professoras. E isso foi o teu trabalho de conclusão de curso também? Também. Os dois, né? Na graduação. Os dois. As duas graduações. Tanto na licenciatura como no bacharelado. Os dois foram focados nisso. Na licenciatura foi para a parte mais pedagógica e no bacharelado foi para a parte mais de pesquisa biográfica. E tem bastante biografia a respeito do Chuck Ball? Não no Brasil, mas fora tem bastante. Na inglesa tem bastante. A gente teve o trabalho todo, o trabalho, eu e o Jorge. Primeiro eu fiz o trabalho com a Wanderleia, que é a nossa professora, no PIBID. E depois a gente, ela foi a minha orientadora no TCC da licenciatura. E depois teve o Jorge, a gente fez toda a pesquisa no bacharelado sobre os livros em inglês, em espanhol, para poder traduzir para o português, para poder trazer esse trabalho à tona. Esse, o Chuck Ball, ele foi criado pelo médico suíço. Pelo médico suíço. O doutor Hermes Pratt. Ele é um médico suíço, foi, né? Foi um médico suíço. A intenção dele era fazer com que as pessoas praticassem a sua modalidade de origem, handebol, voleibol, basquete, futsal, o mais rápido possível. Então ele tentava criar um esporte onde as pessoas possam praticar e não ter essa violência que tem nos esportes. Não sabia ele que a ONU ia decretar como o esporte da paz, né? Então foi andando, foi um esporte que hoje o mundo inteiro pratica e não é tão novo, de 1960, mas também não é tão velho. Comparado aos outros esportes, futebol, voleibol, basquete que tem há milhões de anos. Então é um trabalho que está andando, penso eu, que futuramente vai ter nas Olimpíadas. E era para algum tratamento de saúde específico ou não? Só para os atletas voltarem a praticar, porque, por exemplo, me ilusionei numa situação de vôlei. Fui cortar e me ilusionei. Então, como no handebol você também tem um arremesso, no truquebol você também tem um arremesso, então ele fez com que essas pessoas pudessem praticar também uma descontração e fazer eles voltarem a praticar essa malidade, que era o vôlei no caso, né? Ou handebol. Por exemplo, hoje, se tu pesquisar, os próprios goleiros de alto nível, de alto rendimento, do Barcelona, do Real Madrid, usam os quadros de truquebol para treinamento. Então é algo que está crescendo, não é algo que, ah, não, estou falando aqui por falar. É algo que realmente vai vir à tona daqui a uns tempos. E como que a Fundação Municipal do Esparto Lazer aqui em Itajaí vê isso? Já conhecia? Foi apoiador também? Foi apoiador, está sendo apoiador, né? Eles vão ceder a praia para nós, vão nos ajudar nos colchões, vão nos ajudar em várias formas. Temos banheiro químico, eles estão nos ajudando também. A gente teve uma conversa com eles, apresentou o projeto, eles gostaram, se interessaram e estão nos apoiando. Há alguma possibilidade também, assim como São Paulo, de colocar na educação física aqui na rede municipal? Seria um sonho. Esse é um sonho? Seria um sonho. Eles falaram para a gente escrever o projeto, né? Mas não é um projeto simples, porque a gente tem um problema sério que é os quadros. Os quadros não é um material tão simples de se fazer, é um material um pouquinho de um valor, de um custo alto. Um quadro sai R$ 800, um par de quadros. Comparado a uma trava é muito mais barato. Mas para tu poder implantar isso, tu não vai poder comprar um quadro ou dois quadros, você tem que implantar em todas as escolas. Então é um trabalho que tem que ser bem conversado, bem estudado, como vai ser feito, para poder realmente ser implantado no município de Itajaí. E que tipo de bola vocês usam? Eu uso a bola de handebol mesmo, do H1, né? Que é a feminina. A gente tem H1, tem H2 e H3. H3 é adulto, H2 é mais simples para jovens, né? E H1 é para mulheres. Então a gente usa H1, porque é um esporte misto, né? Então a gente usa H1. No check-ball de praia já é H2, de quadro no caso, né? E como que a equipe da TV Univale, desculpa, a equipe da Univale está se preparando para o campeonato? Está. Está sem expectativa? Como é que vocês treinaram esse tempo inteiro? Estamos indo bem. Nos outros anos a gente sempre treinava só duas vezes na semana, esse ano a gente treina todos os dias. Então a gente está tentando ter um preparamento melhor para ir bem esse ano. Tem reserva, tem tudo igual ao mundo? Tem, tem, tem igual a qualquer outro esporte. Começa cinco, são sete inscritos, né? Então tem duas reservas e é uma substituição aleatória, como o futsal. Entre sai a vontade, não tem que informar não. Só informa a mesa, né? Que vai ser substituído. E tem equipe técnica também, juiz e tudo mais? É árbitro, normal. É árbitro, como se fosse... Tem curso de arbitragem, é um esporte totalmente normal, é um esporte coletivo. Ele não é muito difundido, mas é um esporte normal. Tem curso de arbitragem, tem curso para conhecer o Chuck Ball, a própria Associação Brasileira fornece esses cursos, né? A gente tem o site, aqui é o www.chuckball.esp.br, a gente tem todos os dados lá que a gente fornece para as pessoas. É interessante o professor de educação física também trazer novidades para os alunos, né? Não só os esportes tradicionais, incentivar também. Isso é interessante, trazer essas novidades para dentro das escolas, né Maurício? Isso mesmo, é muito interessante. Seria algo sensacional ver os professores trabalhando o Chuck Ball em todos os municípios aqui de Santa Catarina. Vocês têm esses... a equipe tem esse contato com professores de educação física? Sim, sim, a gente tem... Porque muitos atuam, né? Dois, eu pratico com a gente e ensino onde eles ministram, né? Isso que é interessante, né? Sair da universidade e levar mesmo. E levar para as escolas. Essa é a intenção mesmo, né? Essa é a intenção. O campeonato começa já na sexta-feira, como é que vai ser lá? O que é que as pessoas, os visitantes, as pessoas vão poder ver já no primeiro dia, Maurício? A gente programou da seguinte forma, a gente vai ter a abertura às 9 horas com todas as equipes, vamos fazer a fila, rezar, rezar, fazer, tocar o hino nacional. Então, logo após vai começar os jogos, às 9h50, a gente vai ter quatro quadras. As duas primeiras de um formato mais reto e as outras duas laterais. A primeira quadra vai ser só para as pessoas que quiserem conhecer o tchocbol, quiserem vir praticar o tchocbol aqui no município, ouvi a reportagem na TV, eu quero ir lá conhecer o tchocbol. A gente vai ter só essa quadra para isso. Vai ter alguém ensinando as regras? Vai ter placas lá para ensinar, a gente vai estar lá para ajudar também. E as outras três quadras vai ser para o campeonato. Vai ter essa disputa. O M40 joga na três ou na quatro, se não me engano, e as outras duas são para a categoria adulta. Bacana essa interação também, né? É uma forma de divulgar, né? É uma forma de... A pessoa vai lá e já... Já pratica também. No campeonato e pratica. É uma ideia bem interessante, nova, né? Vai ter certos momentos que talvez, por ter muitos jogos, né? São mais de 80 jogos que a gente vai ter que fazer. Então, certos momentos a gente vai ter que parar ali para poder usar a quadra. Mas são poucos momentos que a gente vai fazer isso. Para as pessoas que a gente quer, que as pessoas realmente conheçam o tchocbol. Então não adianta a gente fazer um brasileiro aqui e não dar oportunidade para as pessoas praticarem, né? Que as pessoas não conhecem, né? Não conhecem. E como que vai ser esse quebra-cabeça todo? 80 jogos, vence quem? É por chave, né? A gente tem a chave A, B e C. Ah, por chave, então. No adulto, classifica todos no primeiro momento e depois vai eliminando a mata-mata. Até chegar ao campeão. Até chegar ao campeão. Isso. Tá certo. Já no M40 é diferente. Como são só quatro equipes, são todos contra todos. Tá certo, Maurício. É isso o melhor. Sucesso aí no evento. Vai ser, então, lembrando, começa no dia 13 lá na praia da Atalaya, onde tem aquela arquibancada lá, né? Isso mesmo. As pessoas também vão poder interagir e aprender um pouquinho mais sobre o check ball, né? Sem dúvida. Convido todos a prestigiar o evento. Obrigado, Maurício. Sucesso aí no evento. Fica aí o convite, né? Lá na praia da Atalaya, dia 13, dia 14, a partir das nove da manhã. E se você quiser conhecer, tem essa interação também que vai poder praticar um pouquinho, conhecer mais um pouquinho sobre o check ball. A gente fica por aqui. E nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.